Olá Helper, professor Denis da área e dessa vez eu estou voltando com o nosso maravilhoso, extraordinário Ask Help onde eu respondo a sua pergunta, então se você tem alguma dúvida, se você quer me fazer alguma pergunta coloca aqui na seção de comentários que eu vou responder aqui no Ask Help pra você Vamos começar aqui pelo Mundo Tech Não entendo matemática, mas quero fazer engenharia O que eu faço? Vai ter que arrumar um jeito de entender matemática Vai ter que arrumar um jeito de aprender matemática Por que professor? Porque engenharia, a base da engenharia é física e matemática Você só vê física e matemática do início ao fim do curso, só isso, só, só É só do primeiro ao último semestre você vê física e matemática, todo o tempo, todo o tempo Então você precisa saber matemática Agora professor, a sua pergunta deveria saber, como eu aprendo a matemática? Que você vai ter que aprender é fato Agora como eu aprendo a matemática? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo que você tem que dar um passo pra trás Que você tem que saber a matemática básica primeiro Primeiro prepara a base, depois você entra na faculdade Se você puder fazer isso, se você tiver, cara, um mês, um mês antes de começar a faculdade Vai lá, faz um curso de matemática zero, por exemplo, faz um curso de uma outra pessoa Mas se prepara, não chega lá perdido Se você chegar perdido, meu camarada, vai ser uma surra que você vai levar Uma surra, uma surra tão grande que isso vai te desanimar, te desanimar até o ponto de você desistir Então, uma sugestão, se você puder, entra no meu curso de matemática zero Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Aproveito pra dizer pra você Não esqueça de se inscrever nesse canal De se inscrever no meu curso gratuito Entra lá, realpengenia.com Tem cursos gratuitos lá pra você Se inscreve nesse canal super bacana E eu te encontro no próximo vídeo Tchau